Olá, no vídeo de hoje a gente vai testar um produto que eu recebi aqui em casa, fico muito feliz que a Fioco me mandou esse processador 5 em 1 que facilita a nossa vida muito na cozinha, seja para preparações mais curtas como também para grandes eventos onde a gente atende e precisa de um equipamento para nos auxiliar. Vem comigo, eu sou o Chef Femme Show e hoje vou te apresentar as 5 funcionalidades desse processador The Best. Bora! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como um processador pode nos auxiliar nas atividades da cozinha e eu vou também te mostrar as 5 funções do Filco 900W de potência. Ele tem processador de alimentos que vai picar aquela cebolinha mais pequenininha, ele tem também o espremedor de frutas que vai te ajudar a extrair o suco das frutas. Ele tem também esse cortador aqui que tem nos níveis de fatiador e também nos níveis de ralador, então ele rala e também fateia. Ele tem também um liquidificador que vem com esse seletor de polpa e semente, então você coloca ele para bater o seu suco ou a sua vitamina e aquelas sementes, aquela polpa vai ficar aqui dentro, você só vai tomar o suco. E também tem um liquidificador que pode fazer inúmeras preparações, como por exemplo, maionese caseira feita no liquidificador, você pode pegar um caldo com pedaço de cebola, cenoura, bater no liquidificador espesso a caldo, ele serve para diversas tarefas na cozinha. A primeira função que eu vou te mostrar é o fatiador, então eu vou fatiar pepinos e a gente vai fazer um sunomono com esses pepinos que eu vou fatiar agora. Então depois desse vídeo você ainda vai ter várias receitas a partir dessa produção. O primeiro passo era o nosso suporte pulgar o fatiador. Ele tem um encaixe muito fácil, você sempre vem da parte de dentro para a parte de fora e daí para tirar ao contrário, da parte de fora para a parte de dentro. Então encaixamos o nosso suporte aqui, vamos colocar o bastão que ele que dá a tração no equipamento, adicionamos o copo, o processador tem uma trava aqui que ela é de segurança. Adiciono o nosso fatiador, venho também com encaixe e aqui tem uma outra trava, se você não travar aqui ele não vai ligar. Já está funcionando. Vou ligar o equipamento que tem duas velocidades. Olha a espessura do corte, ele tem alguns pedacinhos que eles vão ficar diferentes, mas é porque é normal, são os últimos pedaços, mas a maioria a maioria é padrãozinho. De fora para dentro eu vou tirar a lâmina de fatiar e vou de dentro para fora adicionar a lâmina de ralar. Eu ralei a batata, você tem que prestar atenção e colocar o alimento mais no cantinho porque as primeiras lâminas ali elas não pegam como um todo dentro desse suporte. Então você tem que acertar, mas vai dar boa. Olha ali como ficou bem ralada a batata, você pode ralar queijo também, que é uma mão na roda, é muito chato ralar queijo no ralador. Enfim, vai ser também muito bom. Abobrinha para a gente ralar e fazer aquele macarrão de abobrinha, enfim, depois é só utilizar a criatividade. E um ponto positivo que eu já dito para vocês que esse equipamento tem é o nível de ruído. Eu já tive vários processadores e esse aqui tem um som, é claro, do processador, mas ele é bem agradável e bem imperceptível, bem legal para a gente ter. O próximo que eu vou utilizar é o sistema de espremedor. Eu vou espremer limões para a gente utilizar depois em outra receita. Assim como os demais equipamentos, ele vai ter a trava de segurança aqui no espremedor, então ele vai ficar bem firme. É só a gente colocar no meio e encontrar com a trava aqui na ponta. E aí vamos colocar o espremedor que ele tem essas engrenagenzinhas que vão pegar aqui no meio e vão fazer o giro para a gente. Você poderia me perguntar, mas PV, o espremedor funciona? Funciona, funciona. Você viu aqui que ele tem uma boa potência, que ele espremeu muito rápido o nosso limão, que é uma fruta um pouco mais dura, vai fazer muito bem também com a laranja. Mas eu dou um adendo para você. Eu, particularmente, minha opinião, PV Show, não utilizaria esse equipamento como um espremedor. Porque eu acredito que com o longo uso, por longos períodos e espremendo muita fruta, você vai ficar forçando aquele rotor para baixo e não vai ser legal. Eu acredito que o equipamento dele vai trabalhar com a força do alimento, com a resistência do alimento e só isso para você ter um equipamento bom por mais tempo. Se você ficar forçando demais, eu acredito que tenham equipamentos para espremer, que sejam apropriados para isso. Você deve comprar esse equipamento se você vai trabalhar no comércio, se você vai fazer suco em grandes quantidades. Agora, se você for utilizar em casa, pode utilizar uma vez ou outra isso aqui que não vai ter problema. E o próximo passo agora vai ser utilizar o processador. A gente vai picar essa cebolinha bem pleninha para usar em diversos preparos refogados. Enfim, cebola picada está em quase todas as receitas aqui do canal. Essa parte nós vamos montar da seguinte forma. Tem o nosso rotor aqui, o encaixe. A gente vai encaixar essa peça aqui e a lâmina já vai estar com esse suporte para cima. Ela tem esses quadradinhos aqui que você vai encaixar lá embaixo. Então, eu só vou levantar aqui para você ver o encaixe. Você vai ir girando e vai passar com essa hastezinha pelo meio daquele quadradinho e vai apertar para ter o encaixe perfeito. Agora, você vai colocar aqui e o rotor de baixo vai girar o de cima e vai fazer o processo. A lâmina está com o fio para frente. Já vamos adicionar a cebola diretamente no copo do processador. Eu piquei elas em quatro partes, mas você pode picar um pouquinho menor para ajudar ele. Fecho a tampa, vedo o lacre. A cebola também ficou muito bem picada. O segredo na cebola, se você quer pedaços maiores, é você dar pulsos na máquina também, porque ela permite pulsos. Eu bati por mais tempo, então, esse pedaço ficou bem pleninho. Esse para refogados vai ser perfeito, ela vai dourar rapidamente. Você vai ter ótimos resultados. E, por fim, eu vou testar com o suquinho, o meu liquidificador e também o suporte coletor de polpa e semente. Bem como os demais, eu vou fazer o encaixe aqui dentro. Travou. Vou colocar com a parte do coletor para baixo a minha cestinha. Ela vai encaixar perfeitamente dentro do equipamento. E o que vai dar suporte ali, para bater, é a tampa. Só que depois, como é que eu vou tirar? Porque eu vou ter que abrir e vai escorrer tudo por baixo. Ela tem esse furinho aqui. Então, depois que você bater com o filtro, você vai ter que tirar o líquido por aqui. Então, vai ter que colocar ele para frente no seu equipamento. Antes disso, eu vou entrar no coletor com cenoura. Vou utilizar também quatro laranjas. Na lateral, eu vou adicionar a água. Posiciono a minha tampa. E bora bater. Agora, pelo furo do próprio processador, é só servir o suco sem bagaços, sem sementes. O legal desse suco de laranja com cenoura, é que ele faz bem para a saúde. A laranja tem vitamina C, vai ajudar na sua imunidade. E a cenoura também, ela tem nutrientes que vão melhorar a saúde da sua pele e também dos seus olhos. Bem legal. A ressalva que eu faço sobre o coletor de sementes, é que você não pode fazer litros de suco. Aqui eu fiz 500ml de água e o equipamento já ficou com o coletor muito cheio. Então, dificultou um pouco de bater. Você deve fazer porções únicas de suco. Então, você vai sair de manhã, vai fazer só um copo de suco. Então, eu acho que vai ser uma boa pedida para a cidade. E esse foi o meu vídeo conhecendo o multiprocessador 5 e 1 da Filco. Um equipamento muito bom, que vai ajudar a gente muito na cozinha. Vai facilitar os processos e dar mais tempo para a gente aproveitar as coisas boas da vida. Obrigado, Filco, por me enviar esse aparelho. Fique à vontade para me enviar muitos outros. E se você também tem uma marca aí e quer mandar produtos para o PV Show, manda que eu testo e falo sobre eles aqui no canal. Eu espero agora para a gente fazer sunomono com pepino em fatias. Vamos fazer também algumas boas receitas de macarrão, ragu de linguiça com essa cebola processada. E também vamos fazer uma fritada com essa batata que vai ficar, ó, the best. Bora! Música